Faltam dois jogos para o futebol brasileiro ganhar pela primeira vez a Copa América fora de casa. Um deles começa agora. Brasil e Peru. O desafio da seleção é ganhar do time que já eliminou o Uruguai e a Argentina. O desafio peruano é maior, quebrar um tabu de 12 anos e parar o maior atacante do mundo. Aguenta coração, vale vaga na grande final. É hora de Brasil e Peru com a equipe da Globo e com Galvão Bueno. Amigos da Rede Globo, estão em campo e nós já vamos confirmar as escalações de Brasil e Peru. Vamos lá, começando com a seleção brasileira de futebol. A Itafarel ao goleiro 1, Cafu, Gonçalves, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, Flávio Conceição, Leonardo, Leonardo, Denilson, Romário e Ronaldinho. Vamos ao campo que vai começar o jogo. A saída vai pertencer à seleção peruana. Vai autorizar o atro Rodrigo Barija. A seleção peruana com Miranda, Reina, Dulanto, Rebócio, Hidalgo, Torres, Munhoz, Caraças, Palácio, Magalhães e Cominges. Aí, portanto, a seleção peruana, o trio de arbitragem, o atro da Costa Rica, Rodrigo Barija. Já já o Arnaldo fala dele, seus auxiliares, Peter Kelly, Trini da Tomago e Carlos Velasquez do Uruguai. Vai autorizar o atro da Costa Rica. Mexe na bola a seleção peruana. Começa o jogo, vale uma vaga para a grande final da Copa América de 1997. É a seleção brasileira tentando um título inédito. O Brasil que jamais conquistou um título sul-americano fora de casa. O adversário hoje é a jovem seleção peruana. Tem Denilson bem aberto, tenta descolar o lançamento para Romário do outro lado. Fica aí a expectativa de que Romário hoje possa voltar a futebol. Ele que andou muito abatido, apático. No jogo contra o Paraguai. O próprio Romário reconheceu, se deixou abater com a notícia de terem que voltar ao futebol espanhol. Lá vem o Brasil. Cafu no cruzamento, olha a chance de Denilson. Gol! É do Brasil! Do Brasil! Denilson, minuto e trinta do primeiro tempo. Na falha do lateral direito, reina depois do cruzamento de Cafu. Fechou Denilson, deu um tapa na bola, saiu para o abraço. Um para o Brasil, zero para o Peru. Vai abrindo caminho para a grande final da seleção brasileira. Todos só falavam em goleada aqui em Santa Cruz de La Sierra. Mas assim, Falcão, fica mais fácil. Um minuto e meio, um a zero para a seleção brasileira. Se já se esperava que os jovens jogadores peruanos tremessem, imagina agora. Um a zero o Brasil com um minuto e meio. Boa noite, Falcão. Olha, Carlos Calvão, eu estava para dizer o seguinte, que é sempre arriscado prever uma vitória, ou mesmo falar em favoritismo destacado num confronto entre a seleção titular brasileira e a reserva do Peru. Mas com dois minutos, menos dois minutos, o Brasil faz um a zero. Atender, se o Brasil mantiver um ritmo que o Brasil tem que manter para definir logo o jogo, para ele também não ter um desgaste, pode termos ter aqui uma grande goleada, talvez a maior da Copa América. Mas é muito cedo para falar nisso. Aí, Leonardo, tenta a jogada. E esse foi o primeiro gol do Denilson na seleção brasileira, em 10 horas. Aí, Roberto Tomek, vai trazer você todas as informações da seleção brasileira, Tino Marcos, com tudo sobre a seleção peruana. Aí, Flávio Conceição. Estão no meio campo. Olha a abertura para Romário, baixinho recebe. Ele promete gols hoje, promete uma grande partida. Mas o toque é errado. Roberto Carlos vem na marcação. Habilidoso, jogador número 17, Caraças. O Reina está apavorado, tem 25 anos, não é tão novo assim não. Já falhou no gol, entregou mais uma. Caraças. Tocafu, partiu o Ronaldinho. Ainda Romário. Trabalha no meio para Leomardo. Já tem Denilson aqui pela esquerda. Aí, recebe Denilson. Roberto Carlos não subiu, ele ficou sozinho. Tenta o lance individual. Sete anos. Jogou muitas vezes na seleção principal. Aliás, no último jogo do Brasil contra o Peru. Na Copa América em 95, o goleiro era ele. Flávio Conceição. Bonito lance, perna esquerda. Bateu. Caraças bateu para trás. Rodrigo Badina é conhecido no torcedor brasileiro. Amptou na Copa dos Estados Unidos, o Brasil e o Holanda. 3 a 2. Aquele do gol do branco. É um ato jovem. Roberto Carlos recebe. Romário vem buscar. De primeira, bom toque para Dunga. Já partiu o Cafula pela direita. Partiu Romário. Posição legal. Também vinha de trás o Leonardo. A bola correu demais. Ficou com o goleiro Miranda. O futebol brasileiro. Vamos ver de novo o gol brasileiro. Olha só a bobeira do Reina. Bombeou. Chegou o Denilson. Tirou dele. Tirou do goleiro Milano. E já saiu para o abraço. Foi para cima. Dificultou a jogada. Agora recuou um pouco. Segura um pouco mais atrás. O Peru começa a sair um pouco mais. Eu acho que o Brasil tem que apertar um pouco mais. O Peru quer uma garotada nova. Tomou um gol com dois minutos. O nervosismo vai ser constante antes. O jogo não pode deixar a seleção peruana crescer no jogo. Livre com Romário. Partiu posição legal. Olha o segundo. Fez besteira Romário. Nem chutou nem passou. Ele queria fazer o passe à frente para Ronaldinho. Ou então pegar por baixo da bola para encobrir o goleiro. Não fez nenhuma coisa nem outra. Vamos tentar identificar. Olha ele queria encobrir o goleiro. Pegou mal na bola. Permitiu lá atrás o corte de remorso. E a grande chance de um segundo gol. A seleção brasileira partiu o capu pela direita. Já passamos aí dos 15 minutos deste primeiro tempo. Por outro ângulo para você curtir a chance que Romário teve como ele tocou mal na bola. O goleiro Miranda se adiantou. Ele tentou por cobertura. Aí o primeiro escanteio do jogo. E favorecendo a seleção brasileira. Romário. Leonardo vai para a cobrança. Você está vendo o Miranda. E o Brasil já vai à luta de novo. Fez a jogada pelo meio com o Leonardo. O Cafu já partiu da esquerda. O Romário dominou. Giro tocou para o Cafu. Subiu a bandeira de Carlos Velasquez. No Uruguai. Marcando o impedimento. Cafu partiu lá pela direita. Primeiro Ronaldinho. Voltou com o Dunga. Já olhou para o Cafu do outro lado. Ótimo lançamento para o Romário. Como ele gosta. Leonardo lá no meio. Está aí o Romário. Tentou a finta. Se enrolou. Se atrapalhou. Toda a bola foi pela linha de fundo. Se enrolou todo da bola o baixinho. Aí olha a câmera exclusiva da Globo. Mostrando para você como ele se atrapalhou todo. A bola pegou no pé direito. No calcanhar esquerdo. No calcanhar direito. Deu um nó nas pernas do Romário. E foi pela linha de fundo. Por outro ângulo para você curtir. Agora. Pega num pé no outro. No calcanhar. Ele se atrapalha. E a bola vai embora. São cinco jogos seguidos. Há 15 edições da Copa América. São 48 anos. A entrada de bola para Romário. Saiu Miranda para fazer o gol. E agora nós já temos aí a vitória. Vitórias em cima. De Costa Rica. México. Colômbia. Paraguai. Seria a quinta vitória consecutiva. Você viu o jogador brasileiro atingindo o rosto do peruano. Lá vem o Brasil de novo. Ronaldinho. Cruzamento para o Romário. Sai muito forte. Esse próximo jogo para o Brasil é sempre a grande final. Aí o lançamento para o Romário. Sai do gol o Miranda. Faz graça na frente do Romário. Saiu jogando lá com o remorso. Tenta partir na velocidade. Ainda ele. Enfiada de bola para o Romário. Partiu baixinho do jeitinho que ele gosta. Levou vantagem. Foi para o chão. Pediu o pênalti. O juiz diz que não move. Tava a impressão que o Romário ia levando vantagem na jogada. Vamos ver aí. A câmera exclusiva da Globo mostrando para você o detalhe como sempre. O Romário vai, vai, vai. E cai, Arnaldo. A imagem foi bem clara. Veja nesse ângulo agora. Ele tropeça nele mesmo e cai. Não houve nada. Não houve pênalti. Está certo. Sentiu que ia perder a jogada. Que a bola ia passando. Que o bom momento para a finalização ia passando. Desabou o Romário. Mas as câmeras da Globo sempre trazem todos os detalhes para você. Quem tem Globo tem tudo. Kaiser. Mais de qualquer jogo, um grande clássico. Você vê ali como os dois se empurraram. Chegou até erguer o pé o jogador peruano. Mas não houve alavanca ali em cima do Romário. Para o ponto 3, D6. Vamos acompanhando todas as emoções de Brasil e Peru. Valendo uma vaga para a grande final da Copa América contra a Bolívia. Partiu Leonardo Remortio. Aí Dunga. Só o Brasil toca na bola. A enfiada de bola para Romário. Subiu. A bandeira não vale mais nada. Estava impedido. Quem tem Globo tem tudo. Futscard e Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Outra vez Reina. Recebe Palácios. Dunga já ficou com a sobra. Romário está livre. Ronaldinho também. Tocou para Romário. Agora vai para a direita. Bateu. É do Brasil. Brasil. Romário baixinho. Aos 35 e 30 do primeiro tempo. Deu de bico na bola. Dunga botou para o Romário. Ele partiu na velocidade. Na saída do goleiro Miranda esperto. Baixinho. Deu de bico na bola. Ficou no chão o goleiro. Romário saiu para o abraço. Agora ele chega finalmente ao quadragésimo gol desde aquele gol contra a seleção do México que tiraram o gol dele. Ele agora chega ao quadragésimo gol e se iguala ao Bebeto. Com 40 gols na seleção, com 40 gols na seleção, tendo marcadores acima dele. O Jairzinho, Rivelino, Zico e Pelé. Quadragésimo gol de Romário na seleção brasileira. 3 para o Brasil, 0 para o Peru. Para quem queria espetáculo e muitos gols, está aí, olha. Joga fácil a seleção brasileira e vai chegar a quantos gols quiser. Você viu aqui o que nós falávamos. O Dunga veio com a bola. O Romário não entrou em pedido. Foi fácil o passe do Dunga. Um bom passe do Dunga. Foi fácil a entrada do Romário e depois do gol. Ele foi lá atrás do gol abraçar o Marco Peixeira, preparador físico da seleção. Boliviano até agora torce para o Brasil. Até agora, a partir de agora, está contra. Olha o lançamento para Romário. O goleiro saiu. Olha o gol. Tocou o Romário. Tocou o foco e jogou para fora. Quem tem Globo tem tudo. Itaú, Bankfone. No Itaú, sua vida rende mais. Caiu o Palácios. Gonçalves faz o corte e partiu o Romário. Olha a chance do quarto gol. É para driblar o goleiro, Romário. Faz a pinta. Já driblou. É só bater. Bateu em cima do zagueiro. Ainda Romário. Fechou o Miranda. Incite o Romário. Vai para o chão. Pede um pênalti. Chove o toque de mão de Romário. Teve tudo para fazer o quarto gol do Brasil ainda no primeiro tempo. Tribou o goleiro. Quando chutou, chutou em cima do zagueiro. Raider, férias para os pés. Você viu ali a malandragem do Romário. Quando o goleiro encostou a mão na canela do Romário, ele desabou o inteiro. Tem dois jogadores peruanos caídos. As vezes que você vê aí, o Hidalgo recebeu a falta. E o Torres. E o Torres também caído e a repetição do lance. Houve pênalti aí, Arnaldo? Não, não houve nada. O Romário foi e dobrou o joelho, cavando o pênalti. Quando o jogador dobra o joelho, é porque não houve pênalti. Essa é a malandragem, o juiz tem que ficar de olho nisso. Exato. O jogador, quando chama a falta, pede a falta, ele desaba. A primeira coisa que ele faz é dobrar o joelho. O juiz que conhece não marca a pena. Você podia ter me falado isso, porque não jogava, né? 41 minutos. Moda mesmo. Olha o passe arriscado do Roberto Carlos. Deu certo com o Gonçalves. Vem Ronaldinho. Tenta o toque para Romário. Tirou de cabeça do Lanto. Já estamos nos acréscimos do senhor Rodrigo Badija. Toca a bola, já administra a vantagem da seleção brasileira no final do primeiro tempo. Flávio Conceição. Aí a repetição para você na Câmara da Globo. Na hora sentiu o Ronaldinho a pegada ali por trás no calcanhar. Romário, que já fez o dele, veio buscar, tocou para o Ronaldinho. O Ronaldinho foi e deu uma pancada. Periga ser expulso o Ronaldinho. Tomou o cartão amarelo e arrumou uma confusão desnecessária num jogo fácil. Perdeu a cabeça o Ronaldinho, porque ele tomou uma pancada por trás. Olha como ele vai para o revide. Só que foi de forma grosseira. Deu uma trombada nas costas do jogador peruano. Ficou sentindo o jogador peruano no chão. Se irritou realmente o Ronaldinho. Entrou duro em cima do jogador peruano. Porque ele tinha tomado a pancada do remócio. E agora tomou o cartão amarelo. Mas seria passível até de uma expulsão, Ronaldinho, Ronaldo. Claro. É aquilo que eu dizia. O Arthur não mostrou cartão amarelo nenhum. Foi levando na conversa. E eu dizia que a violência que tem prejudicado o Brasil. Ronaldinho no lance anterior levou um chega para lá no torno deiro desse zagueiro. E agora foi e agrediu o zagueiro. Lance para a expulsão. O juiz acomodando a dona amarelo. Falcão, o jogador com a importância do Ronaldinho... Não pode perder a cabeça assim, Falcão? Não, não pode fazer. Veja bem agora o Romário com o Dunga. Espera aí, a coisa agora é a seguinte, olha. Porque o Dunga foi dar uma bronca no Ronaldinho e dá a impressão que o Romário está tomando as dores do Ronaldinho ali na bronca do Dunga. O Romário conversa, tenta acalmar as coisas, fica por aí. O Dunga se afasta um pouco e o Romário está exatamente entre o Dunga e o Ronaldinho. O Ronaldinho está um pouquinho mais à frente ali. Mas eu vou dizer que o Ronaldinho não pode fazer uma coisa dessa. É um jogador talentoso, jogador que está num grande momento. E esse tipo de reação não faz parte do Ronaldinho, até porque com 3x0 não tem necessidade. Vai expulso, prejudica o time, se prejudica. Isso aí é um jogo para todo mundo assistindo. Os italianos devem jogar onde a gente está assistindo. Eu acho que voltou a ter aquele problema da indefinição para onde ele vai. Fica no Barcelona, vai para a Inter e depois toda essa confidão que está acontecendo aí com a cabeça dele. O juiz esqueceu o cronômetro, quer jogo. Já vamos chegando a 50 minutos do primeiro tempo. Aí já é um certo exagero, né? Ergue o braço finalmente, Rodrigo Badilha. Final de primeiro tempo. Já está desenhada, goleada, ainda no primeiro tempo. A seleção brasileira que vai caminhando, caminhando, caminhando para disputar a grande final no próximo domingo. Contra a seleção da Bolívia em La Paz. 4 para o Brasil, 0 para a seleção peruana no final do primeiro tempo. 4 a 0 Brasil. Já já nós vamos rever os gols, os melhores momentos, tirateima. Tudo para você no show do intervalo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Alguns torcedores no Brasil, personalidades ou não, que tenham alguma pergunta a fazer. Para jogadores da seleção brasileira, para o técnico zaga. Vamos lá, abrir uma linha entre o torcedor brasileiro, seja ele do futebol ou não, e a seleção brasileira que está aqui na Bolívia. Vamos lá a essa conversa. Romário, é verdade que você vai ser papai de novo? É, é verdade. A partir do final de julho até o meio de agosto. Se Deus quiser, vem aí uma garotinha e o nome dela vai ser Daniele. Romário, como você se prepara para enfrentar a vida depois do futebol? Olha, para te falar a verdade, já está cedo, ainda tem muito tempo ainda para jogar aí, mas eu tenho um instituto, eu já há muito tempo já mexo com crianças, e eu acho que vai ser mais ou menos por aí. É fácil. Então vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer esse jogo aqui, vamos falar de final, Brasil e Bolívia, já pensando, os times estão voltando agora. Quem é que apita? É preciso cuidado? Como é que é? É, deve apitar provavelmente o Jorge Neves do Uruguai. Todo mundo está dizendo, hoje ele está com um árbitro de reserva. É um magrinho, de bigodinho, de apito, outro jogo. É bom? É, o mais antigo, 44 anos, eu não sei se ele vai aguentar a pressão da torcida, problema da altitude, falta oxigênio, os juízes além de correr tem que soprar o apito, que precisa de oxigênio, e aqueles policiais fortíssimos que pressionam a arbitragem que você viu ontem, né? Pressionaram o árbitro Epifônio Gonçalves, ontem ele aplicou o time do México, não? Pressionaram, ele aplicou, não, ele prejudicou. Estavam 1 a 0, houve um pênalti, claro, ele não deu, depois deu um cartão amarelo que provocou a expulsão do capitão, do time do Paraguai. Enfim, ele tumultuou a sua arbitragem e prejudicou o México. Sabe qual é a piada do dia? Vamos para o campo que eu conto em off. A piada do dia é que o hábito de ontem usou luvas para não deixar impressões digitais do trabalho que ele fez. Começa o jogo no segundo tempo, 4 para o Brasil. 0 para o time do Peru, 4 Brasil, 0 Peru, resultado do primeiro tempo, 45 minutos, separando a seleção brasileira da grande final do próximo domingo. Brasil e Bolívia em La Paz. Por pênalti, lá vai Ronaldinho, pelo meio Leonardo, tem Romário, tentou o toque para Romário, a bola passou. Com a postura mais ofensiva o Peru no segundo tempo. Aí Magalhães, bate em cima do Dunga, eles estão pedindo para tomar o quinto gol, saindo para o ataque assim. Olha o contra-ataque brasileiro, Flávio Conceição para Capu, meteu a mão na bola, o jogador peruano, o juiz não viu. Palácios para Magalhães. Dunga vem na cobertura do Capu, bota a velocidade, Magalhães, Dunga não acompanha, vem Gonçalves, a bola bate nas pernas de Gonçalves, Dunga tira de lá. Aí o Capu evitando a saída pela linha de lado. Lançamento para Ronaldinho, ele domina bonito, deixa no chão. Partiu Denilson do outro lado, tocou bem para Romário, é só bater no pé direito, bateu Romário! Gol! É do Brasil! Romário faz o segundo dele no jogo, quinto gol brasileiro. Há um minuto atrás eu dizia, está pedindo para tomar o quinto gol a seleção peruana, saindo assim para o ataque e dando contra-ataque à seleção brasileira. Rapidinho de Ronaldo para Romário, de Romário para o gol, 5 a 0 para o Brasil. Tática suicida da seleção peruana, Falcão. A verdade é que sai com o todo, deixa o espaço e o Ronaldinho tinha duas opções. O Denilson pelo lado esquerdo, que era a melhor jogada que a Anacar do gol, preferiu o passe mais difícil e fez uma pintura de passe e o Romário tem o gol. Para o Brasil, ainda estamos no início do segundo tempo, quem tem globo tem tudo. Futecar de Coca-Cola, respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Cinco minutos, segundo tempo, 5 para o Brasil, 0 para o Peru. Olha aí a câmera exclusiva da Globo, um minutinho tinha uma arrancada de Romário, abatido o Miranda, ainda tocou na bola, mas ela foi lá dentro. Fala como pega ali pelo lado de fora na rede, o Taparelo olhando e já dá um troco o time brasileiro do outro lado. Romário, tenta a finta, tenta a linha de fundo, levou vantagem, saiu o Miranda, Romário saiu com o bola e tudo. Aí apenas tiro de meta para a seleção peruana. Eis, passar o Luiz Hernandes e assumir a artilharia da Copa América. Olha o lançamento, agora para a Ronaldinho, agora ele faz, caprichou. Você, Ronaldinho, o goleiro driblou bonito, agora para a Ronaldinho, caprichou. Fez tudo bonito, fez tudo com categoria, fez tudo no capricho, jogou na trave. E o goleiro não puxou o pé dele, ele não caiu para a finta de cara, ele não meteu onde tinha que meter, deu azar nessa bola, Romário. Fez tudo certo, esperou, driblou, se posicionou, olha só, lá vem o goleiro. Olha a finta que ele deu no goleiro, o goleiro caiu espalhado no chão, ele olhou, tocou, lado de pé, consciente. Caprichosamente ela beijou a trave. Seria o sexto gol brasileiro. Está fácil de passar desses sete históricos aí de 49, hein? A defesa jogando em linha desse jeito. Brasileira. Dunga de novo. Aí Romário, isso é para assustar boliviano. Para deixar os bolivianos preocupados para a final de domingo. Lá vem o Brasil atrás do sexto gol. Um jogador de meio campo, dois de meio campo aliás, dois laterais, desnecessariamente dois laterais e só um atacante, só o Edmundo. Ele podia estar com o Edmundo e Paulo Nunes no banco de reserva. Faz o lançamento para Ronaldinho. Ele está precisando do gol, ele está querendo o gol, Ronaldinho, acabou de chutar uma bola na trave. Chegou Romário, linda abertura para Capu. Ronaldinho fica esperando o cruzamento, Romário também na área para Romário. Olha a chance ainda para Leonardo, bateu! Gol! É mais um do Brasil! Brasil! Leonardo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! A zero Brasil em cima do Peru! E nós estamos apenas aos 11 minutos do segundo tempo. Vá anotando aí, não perca a conta não. A gente já falava no início do jogo que podia pintar uma molhada histórica da seleção brasileira em cima do Peru. Leonardo, o segundo dele no jogo, seis para o Brasil, zero para o Peru. A exemplo do que aconteceu em uma partida em que os dois foram substituídos. Olha o cruzamento para a área, a chance para o Edmundo, já ajeitou no peito, tentou Romário pelo meio. Insiste o Brasil, Edmundo recebe, subiu a bandeira do Sr. Peter. Aí o lançamento para a frente. Nós estamos dizendo que o Romário está fazendo tratamento já no banco de reserva. Você vai ver já já, olha a câmera exclusiva da Globo aí. A preocupação ali com o Romário, Luizão, massagista. Aplicação de gelo ali na perna esquerda do Romário. É a Globo trazendo sempre para você todos os detalhes de todos os jogos desta Copa América. E o segundo que ele está levando... Agora que tem um... Aí deu o peço, Rodrigo Manilha. Final de jogo, grande vitória brasileira. Finalmente o espetáculo, grande goleada. A maior vitória do Brasil em cima do futebol peruano em todos os tempos. Sete para o Brasil, isso mesmo. Sete para o Brasil. Zero para o Peru. A seleção brasileira, olha só a lista de gols aí. A seleção brasileira está classificada para a grande final contra o Lívio no próximo... Os jogadores brasileiros se despedem dos torcedores brasileiros. E são milhares aqui em Santa Cruz de la Sierra. E vão deixando Santa Cruz de la Sierra. Vamos subir o bolo junto com a seleção brasileira. Domingo, Brasil e Bolívia. Tiro Marcos Roberto Tobé. Vamos conversar com o Romário e saber das possibilidades de se enfrentar no domingo. É... Para quatro dias, a recuperação é um pouco difícil, mas vamos tentar. E na experiência que você tem, Romário, você acha que joga contra a Bolívia? Olha, é difícil responder isso também. A vontade de todos os que... É grande, né? Mas é realmente uma coisa que está me incomodando. Aí está, o Romário não muito confiante. E aqui o técnico da seleção, o Zagato. E a seleção brasileira, na hora que eu podia testar uma parte tática, eu testei. A hora que eu achei conveniente, que era a hora do perigo. Contamos com o Romário, sem problema nenhum. Eu tenho 50 anos de trabalho pela frente. E ganhamos a surpresa, a surpresa do campeonato. Foi a seleção peruana que eliminou a Argentina. Agora, nós procuramos esse resultado. Foi o nosso trabalho, a nossa eficiência, foi o nosso bloqueio defensivo, foi o nosso ataque que fez com que a seleção brasileira fizesse sete fases. Porque a seleção argentina perdeu para essa seleção. Agora, nós conseguimos desmontar a seleção peruana. Ele perdeu. Então, nós temos que chegar aqui e parabenizar essa rapaziada que realizou uma grande partida. E agora vamos pensar lá na Bolívia. Zagalo, de antemão, se o Romário não tiver condições de jogar a final, normalmente entraria o Edmundo. É, normalmente entra o Edmundo. Sem problema nenhum. Aí, portanto, a apreciação do técnico da C3 é a projeção já para a final. Se não der para o Romário, entra o Edmundo, Galvão. Muito bom.